Meu amigo, minha amiga, tá com o variz? Aquele cansaço, dor nas pernas, tem um chazinho que pode te ajudar a aliviar essas dores e você ficar muito bem. Ó, você sabia que a folha de uva, ela é ótima para circulação e ótima para variz e para hemorroida? Então eu estou pegando aqui um punhado de folha de uva. Alecrim. Alecrim também, ele é tonificante, ele é ótimo também para varizes, cansaço, circulação. Dois galinhos de alecrim. Amameris. Pode comprar seco se você não tiver na sua casa, se tiver também pode usar o verdinho. O amameris, ele é ótimo para circulação, para varizes, para hemorroida, para dores nas pernas. Além disso, é tonificante. Um punhadinho também de amameris. Água fervente. Vou vir aqui com um litro de água fervente. Vou deixar aqui por 20 minutos. Depois, está pronto o meu chá. Desta forma que você também vai fazer na sua casa. Tampou, espera 20 minutos, vai tomar uma xícara de chá 5 vezes por dia. Está vendo como a farmácia de Deus pode fazer muito por você? Um abraço e até a próxima.